Oi gente, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu tô aqui com o Fera também, né? É nóis! Com o Patrick, que você é o cameraman do? Do Luan. Cameraman, parceiro. Ixi, nós gravamos todos os dias, todos os dias, tem que gravar, tem que fazer as filmagens certinhas e aí dá trabalho, não é, Luan? Dá muito trabalho? Dá trabalho, dá trabalho. Patrick, vamos começar assim então. Qual é que é a sua idade, cara? Conta pra nós um pouco da sua vida. Eu tenho 23 anos. Você é novo. Sou muito novo. Tá novão ainda. Tenho um cara de novo, mas... Nossa, tá novão, muito novão. É, mas já me deram até 16 anos de idade. Ah, quase tanto também, né? Então. Como é que foi a sua experiência de vida aí? Conta pra nós um pouco da sua vida. Ah, minha vida, tipo assim, no começo era na época da escola, né, Luan? Época da escola, diversão, zoeira na rua. A gente tinha aquelas brincadeiras lá de ficar brincando de Betis, essas coisas, sabe? Brincou muito de Betis? Betis, é... Como é que é aquela lá do... Corre atrás do... Das pessoas lá, sei lá, é polícia ladrão. Pega, pega. É, pega, pega. Polícia ladrão. Nossa, era cada diversão, mano, na minha vida. Esconde de noite. Hã? Esconde de noite. É, esconde de noite. Olha só, olha só. Esconde, esconde de noite. Olha só. É que nem que a gente tem essa noja hora aí, esse mercado aí. Daqui a pouco ele começa a sortar a franga ali, ó. É, verdade. Então era mais ou menos assim, galera. E você começou a gravar vídeos também, que você tem um canal no YouTube, né? Então, eu já tive vários canais no YouTube. Tive muito, muito canal no YouTube. Comecei muito cedo. Tipo assim, na época quando eu comecei a gravar, eu era muito novo. Eu tinha 14 anos de idade. 14 anos. Caramba, velho. Gravava vídeo em casa, loucura. Eu sabia que muito tempo atrás, muito tempo atrás mesmo. Nem sonhava em conhecer o seu, o Luan. Eu vi um vídeo seu, cara. Acho que tava numa sala, não. Lá em casa. É, mas é muito... É muito tempo, é tipo assim, mais de 10 anos atrás. Muito mais. Cara, e eu acho que você nem gravava com o Luan, aqueles anos. Não, eu nem, tipo assim, eu nem tava muito nessa época aí. Eu nem tava muito entusado com o Luan, é. Só via ele na rua, ele nos trampos dele. E eu no meu, só isso. Mas quando eu comecei o canal, aí depois eu comecei o canal, não dava certo. Aí sabe o que eu fazia? Quando não dava certo, eu não desistia. Aí eu começava outro, depois abria outro canal. Eu tive, no mínimo, uns 6 canais direto. Nossa. 6 canais. Só que alguns já sumiram até do YouTube, nem existe mais. Caramba, você começou com 14 anos. Com 14 anos, 2014. 2014, 2014, eu comecei os primeiros vídeos. Foi na loucura, na brincadeira. Cara, e qual foi a sua experiência de começar assim? Como é que você começou a gravar? Então, quando eu comecei a gravar, eu não, tipo assim, eu não... Eu não tava muito experiente com nada, pegava a câmera. Sim, a maioria das vezes você pega uma referência, né? Tipo assim, aquela pessoa grava, começou a gravar também, que eu achei bacana. Então, naquela época, quase ninguém tava estourado. Não tinha quase ninguém, né? O meu YouTube. O meu YouTube tava estourado na época? 2014, ele nem tinha, eu acho, com o canal, né, Luan? Nem tinha. 2014, eu acho que ele nem tinha. Porque, como era no começo, já era mais difícil. Entendeu? Porque o YouTube não era tão grande como era hoje. Não existia muito YouTuber, né? É, não existia muito, muito YouTuber. Tinha aqueles lá, mais ou menos. Cara, gente, se eu não me lembro antigamente, o povo assistia só em computador, Luan. É mais de computador só que tinha. Não era muito... Lan House, o povo veio em Lan House, pá. Na época eu tinha ele em computador. Então, assim... Não, era Lan House. Nem tinha celular direito. Rapaz, nem tinha celular direito naquela época. Aí hoje em dia... Era aquele celular de botão, lembra? Ô, vem gasta aí, ô. Celular de botão? Celular de botão. Era mais ou menos isso. Hoje em dia tem TV, tem tudo na mão. Hoje em dia, rapaz, tá tão evoluído aí, né? Que é difícil. Isso aqui, quantos mil hoje no canal você tava? Então, eu tô com dez e pouquinho de mil de inscritos no YouTube. Dez mil inscritos? Dez mil, graças ao Luan. Tá monetizado já, né? Ainda não monetizei. E vamos nessa, hein? Não desistir. Cara, eu já tive seis canais, não vou desistir. É, vai desistir agora, não é verdade? É isso que eu falo pros seis. Não desista, mano. Se não deu certo... Ó, eu tô com um canal aí, que tá complicado, cara. Tá difícil chegar pra monetizar, mas é aquilo, né? Sim, é com o tempo também. Na verdade, meu segundo canal, comecei com... Eu gravei sozinho, comecei a gravar. Sozinho, sozinho, sozinho. Eu tenho no outro canal antigo. Sim. Os meninos até viram aí já. E sozinho, pra gravar nas lendas aí. Só com a câmera no peito, entraram sozinho. Hoje, assim, ainda bem que os meninos tá comigo. É, agora melhorou um pouco, né? Mas eu acho que agora que eu já era o primeiro passo, a gente já dá, né? Ainda tem uns amigos que ajudam a gente e tudo. Agora, agora tá encaminhando, tá dando certo agora. E tem uns meninos aí também pra ajudar o C. Aí, ah... Agora vai. No começo, a gente era tudo sozinho, mano. Gravava sozinho. E quando você começou, o povo acreditou em você? É bem difícil, né? Ah, é bem difícil. Amigo, principalmente. Naquela época, quando eu estudava, era só amigo de escola. Porque eu não ficava muito na rua. Era só na escola. Só isso. Matrinho, qual que é o seu maior sonho, velho? Ah, meu maior sonho. Eu vou falar pra você, meu maior sonho. Não, meu maior sonho não é ter carro. Claro que carro é necessário, essas coisas. É... Ter uma condição boa. Mas meu maior sonho... Se Deus quiser, se Deus quiser, eu vou ajudar muita gente. Eu vou ajudar muita gente. O dia que eu estiver lá no auge, você vai ver o tanto de gente que eu vou ajudar. Pode anotar isso aí, ó. Pode anotar. Tá aí, ó. Tá gravado. Porque aí você vai ver o tanto de pessoas que eu quero ajudar. Esse é o meu sonho. É isso que eu quero fazer. Não importa quem for que eu sou. Então, essa é a sua meta de vida, então. E a meta de vida é ajudar qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Que massa, cara. Ô, Padre, qual foi a sua maior vergonha que você passou na sua vida? Mano, a maior vergonha... A maior vergonha foi na época da escola, mano. Tudo, né? A maioria das vezes é na escola, né? É, a maioria das minhas coisas... Onde tem um banho aí? Orienta aí, lá pra na... Dá um cagote lá. Vai falar isso no vídeo, velho. Até perdi o look. O Luan é duro, gente. O Luan é duro. Você vai deixar essas partes aí e o Luan é duro. Não, mas não vai deixar. Deixa, deixa. Galera. Ai, Deus do céu. Qual a sua... Então. A sua maior vergonha, como é que foi? Minha maior vergonha foi na escola, mano. Teve uma vez que eu tava... Sei lá o que tu tava fazendo na sala de aula. Mano, me deu. Eu comi uma coisa estragada. Eu comi uma coisa estragada. Eu juro por Deus. Na época... É possível. Na época eu tinha algumas coisas de problema de saúde. Aí eu tomava alguns remédios, né? Era loucura mesmo. Mano, você acredita que eu soltei um cagão dentro da sala de aula? Oi, Gui, Gui. Faz isso aí também. Ó, viu uma coisa? Aparece aí, aparece aí. Não é vergonha não. É verdade mesmo. É verdade mesmo. Foi. É verdade. Galera, mas eu soltei um cagão dentro da sala de aula. O bagulho foi louco. O que foi? Mano, do nada eu tava bem. Depois que passou o recreio, eu comi alguma coisa estragada na... Na merenda do recreio? Desagou, Gui. Rapaz... Era... Mano... Mas tava firminho ou tava molinho? Tava muito mole. Tava mole demais. Saiu água? Saiu água? Saiu. Rapaz... Você acredita que eu tive que ir embora no mesmo dia? Eu fui embora cagado, melado, cheio de... Lascado mesmo. Mas foi dentro da sala isso aí? Foi dentro da sala, galera. Foi embora sozinho? Foi. Eu tinha acho que 12 anos de idade, mano. Eu era muito novo. Mas e o odor na sala, o cheiro, como é que ficou? Vixe, todo mundo deu risada de mim. Todo mundo. No outro dia você voltou... No outro dia você voltou na escola? Ah, no outro dia eu voltei na cara dura. E eu falei... E sabe o que eu falei? Eu falei que cagava de novo. Foi, né? Amigo nosso dele também, só que no outro dia nem voltou, velho, pra passar... Não voltou? Você devia ter voltado. Ele saiu da escola, nunca mais voltou. Que louco, que louco. Vi, isso aí... Isso aí é uma lição pra você, mano. Volta. Cagada na escola. Não tenha vergonha de ninguém. De ninguém. Que cagada você viu na escola, hein? Nossa, mano. Foi uma loucura. Todo mundo avisado. Todo mundo... Até o diretor cascou o bico. O diretor cascou o bico. Uma vez, quando alguém for perguntar pra mim um podcast, vou contar uma história quando você viu na escola também. Nossa, essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Eu acho que vou adiantar. Eu acho que vou adiantar. Adianta, então. Já conta. Eu era muito novinho, eu ia pra escola... Esse aqui é inédito, cara. Nunca contei pra ninguém na minha vida. Eu ia pra escola sem cueca, velho. Cueca. Sem cueca. Com a calçadinha sem cueca. Eu fui no banheiro, velho. O louco, meu. Aí, sabe, enroscou o zíper assim. Que sofrimento da minha vida, cara. E sabe o que foi pior? Eu comecei a gritar no banheiro da escola lá embaixo. E eu gritando pra professora, pra diretora. O diretor, eu não sei o que, aquele rolo. Enroscado no... Oh, mano. Num corinho de cima, sabe? Não. Véi, que vergonha. Acho que foi a maior vergonha da minha vida, eu acho. Até eu lembrar das outras. O bom que ele tava sem cueca, é porque é facinho pra cagar. Então, é rapidão. Aí, eu tive que chamar a diretora, que é pra ajudar eu tirar aquele zíper do couro, sabe? Sim. Nossa, cara. Que vergonha. Nossa, mano. Aí é foda, hein. Você tá louco, velho. E a dor que é? E eu queria... Quando eu tentava puxar assim, quando eu mais tentava puxar, mais doía, mais lascava mesmo, cortava tudo. E eu chorando, falei, meu Deus. E agora, no fato da minha vida, no fato da minha vida, tive que sair lá fora, assim, na porta e chamar a diretora pra me ajudar. Olha aqui. Olha só. Que armada, não, imagina armada. Todo mundo deu risada. Não, ainda bem que soltava ela. Ah, soltava ela. Ah, aí é melhor, porque comigo foi difícil, hein. Você é louco de vergonha? Se essa diretora ainda estiver assistindo um vídeo aí, ó. É. Desculpa, meu. Não foi minha intenção, não. Ai, meu Deus. Ô, Padre, qual que é o seu maior medo, mano? Meu maior medo, mano. Meu maior medo é todo mundo ser ruim com as pessoas, mano. Isso é meu maior medo. Eu não tenho medo de nada. Eu bato o pé aqui. Eu bato o pé aqui. Eu não tenho medo de nada. Só que aí, seja bom com as pessoas. Com todo mundo. Seja legal com todo mundo. Pode ser qualquer pessoa que for. Nunca julgue. Porque você não pode julgar pra você também não ser julgado. Isso Jesus Cristo fala, tá? Jesus Cristo. Ele fala que se julgar a pessoa, você também vai ser julgado. Então... Não julgais. Não julgais. Não julga. De jeito nenhum, mano. Seja fiel. Sempre. Ô, Patrick, você prefere namorar ou ficar solteiro? Ah, mano. Ó, no momento agora, como eu tô batalhando muito, correndo atrás dos meus sonhos e algumas coisas eu tô realizando. Aí, no momento agora, eu não quero namorar, não. A gente... Mas você tem alguma pegante por aí? Ah, eu tenho algumas meninas, sim. Algumas meninas que eu fico. Algumas? É, que eu fico. Obrigado. Algumas, mas namorar, namorar... Não namoro, não. Mas algumas é quantas? Ah, não. Não, não. Não, não. Andressado. No mínimo, no mínimo, no mínimo, eu vou te falar a verdade. Ô, eu vou te... Eu acho melhor nem falar, porque vai que se ela acesse o vídeo aí. Se ela não. É, é legal, hein? É, Vina. Ah. O quê? Não é? Hein? É, Vina. Patrick, qual que é a sua maior saudade, Maninho? Ah, minha maior saudade é... Sei lá qual que é a minha maior saudade, mano. É, se abre com nós aí. Eu acho que eu não tenho saudade de... Ah, saudade da infância, Mano. Das loucuras. É, das loucuras de ficar pulando caixão, ficar entrando no cemitério. O que que você fez na sua infância, assim? Ah, Mano, eu já fiz muita, Mano. Vixe, rapaz, eu já fiz muita loucura, Mano. Lembrou de alguma coisa, ano passado. Pode falar pra gente, abre aí. Mano, eu ia no cemitério, a gente pulava caixão, Mano. No cemitério, só pra... Eu dei parkour. É, só pra fazer parkour, brincar. É... Teve uma vez, Mano. Naquela época eu não tinha parkour, não era parkour, era pular... É, pular as coisas. É, pular as coisas. Eu falava de pular caixão, porque nós ficava pulando os tumbos. Essas coisas, maior brincadeira. E também na rua, teve uma vez que nós ficamos andando nos fios, Mano. Nos fios? Nós tomamos choque. Nós tinha uma brincadeira de andar nos fios, Mano. Sabe os fios da rua, assim? Teve uma vez que nós subimos nos fios, Mano. Teve umas partes que não dava choque, mas tem umas partes que nós tomamos choque. É, o meu parceiro é eletricista, entendeu? É? Mas tomou choque uma vez e deformou a cara dele. Você é louco, Mano. Dependendo do choque que você tomou, não é frigo. Não, Mano, não tinha só brincadeira, né? Era muito doido, Mano. Era brincadeira também. Era muito doido. Não, é nóis. Era só brincadeira. Mas, é sério, dependendo do choque que você tomar... É, eu tomei. Eu tomei muito choque, Mano. Por que você tá com a testa sua aí, Mano? E, ó... Por isso que eu tô com a testa, assim. Como? Como que tá a testa? Assim, ó. Grande, assim, ó. Oxe, não lembro. Vamos ver como é de lado. Vocês têm visto isso já? Não já vi isso, não. Fica de lado, vai ver. Olha só o tamanho da testa. De lado, parece que tá aí também. Imagina você raspar a cabeça. Ah, pai. Aí você vai ver a testa. Ô, Patrícia, você sempre morou aqui no Paraná? Você é meio paraibano, aqueles lados da Bahia. Então... Cearense? Eu sempre vivi aqui no lado do Paraná. Sempre, sempre. Esse negócio parece meio cearense. Eu sou do... Meus parentes, meus avós, é tudo do Pernambuco. É tudo do Pernambuco. Por causa disso, eu sou assim. Patrícia, como você gostaria de ser lembrado, mano? Futuramente. Ah, Patrícia. Não, não, não. Não, não, não. Mano, eu quero ser lembrado na pessoa que, tipo assim... Batalhou, realizou sonhos de muita pessoa, ajudou muita gente. Eu quero ser lembrado... Hum, assim, mano. Que susto, meu. O amendoim tá fome. Olha lá, ele comeu tudo o amendoim aqui, ó. Tá salgado esse amendoim. Tá. Mas tem que beber bastante água aqui, ó. Caguei verde. Verde? Meu Deus. Credo. Que vídeo demorou, hein, rapaz? Passou mal? Rapaz, vai aí, tá dormindo. Mais uma hora de vídeo. Agora a pessoa tá no barro. Nossa, mais uma hora. Patrick. Pode fazer outro. Você é uma pessoa de muitos amigos, pouca amizade, bastante amizade. Ah, antigamente, antigamente, quando eu era mais novo, eu tinha vários amigos, mano. Só que amigo é difícil você ter, mano. Porque você tem que ter aquele amigo que te ajuda. Não aquele amigo lá que só fica em cima, lá, não quer saber de vocês. Que não soma, né? Que não soma, né? Ô, você ajudava em condição também, dinheiro, essas coisas assim. Você ajudava amigo assim e você só se ferrava. O Lucas tem uma história disso daí. Tem muitas, né? Muitas. Aí, ó. Qual que é o seu maior talento inútil? Talento? Inútil. Talento inútil? Talento inútil. Ah, meu talento inútil, eu acho que é a risada, mano. Eu acho que é a risada. A risada que eu tenho é o que... Sua risada assombrosa aí? É. Fala o RR. RR. Fala o QR Code. RR Code. Como é que é o outro lá? Como é que é o outro lá? Fala o Paralepípedo. Paralepípedo. Mano, é a risada, mano. É a risada que é inútil, velho. Nossa, isso não deu nada, né? Só a risada. Só a risada acabou. Acabou. Todo mundo fala da risada minha, mano. Tem como. Talento inútil. Essa é... É. Talento inútil é assim. Qual que é o talento do Luan mesmo? Talento inútil dele? O talento dele é guspir. Jogar tasgo, né? Ele guspa em qualquer lugar. Ele acerta... Ele acerta o guspe na sua boca. Qual é? O cara já acertou na sua boca. Já acertou. Já acertou uma vez. Já acertou. Não é possível, cara. Meu Deus. Você vai dar corte aí, viu? Ou vai? Eu fiquei obrigado a você nem dar sobre a cara. Não. Porque ele vai cuspir. E correr. E correr. Cuspir e correr. Ele vai cuspir. Ai, Deus. Cuspir na boca. É sério mesmo? É sério. Ele acertou uma vez. Ele acertou. Acertou certinho. Ai, Deus. Um filme, Patrick. Hã? Um filme. Um filme, mano. Ó, um filme que eu gosto muito é da Marvel, dos Vingadores, mano. É o melhor filme que eu já achei, mano. É nada? É, tirando o filme de terror, né? Que a Anabelle, o Chuck... Ô, Anabelle, cara. O Chuck é da hora. A Anabelle também. Mas eu prefiro os Vingadores, mano. Os Vingadores é um filme que eu adoro muito. Ô, eu não consegui assistir a Anabelle, cara. Ô, louco. É que eu peguei pra assistir à noite. O bagulho ficou louco, hein? É terror. Terror puro. Dá medo. Crianças aí em casa. Não assista esse filme sozinho. Não, não assiste mesmo. Não assista. É muito pesado, cara. É pesado, mano. Mostra cada coisa. Deus me livre. Eu não consegui. Não tem como. Não tem como. É terror mesmo. Ô, Patrick. Quem que é a sua maior referência de vida, mano? E profissionalmente? Tipo, uma referência, é. Uma referência tem assim, uma pessoa que você admira muito. Deixa eu ver. Ah, uma pessoa que eu admiro muito é o Luan. Porque ele que tá me ajudando, ele que tá me ajudando nas coisas aí. Eu ajudo ele bastante também. É uma pessoa que eu assisto também. Cara, falando nisso, eu até falei pro Luan, aquela hora lá, cara, eu nunca imaginei na minha vida que o Luan, o cara é muito demais, cara. Sério mesmo, Luan? Nunca imaginei, cara. É de Isai também. De Isai que é bom, tá? Que você não vai falar e eu vou falar. É. Não acontece, irmão. Às vezes, você tá uma pessoa do seu lado, que é a sua verdadeira motivação, e você compõe em outras pessoas, entendeu? É isso mesmo. Isso é verdade. É duro reconhecer a gente, igual o Patrick fez aí. É. Eu tive caras perto de mim, que se fosse perguntar isso aí, ia falar a outras pessoas, sendo que conhece a minha história de vida intimamente. É, então. É bem, esses dias os meninos fizeram até uma enquete aí, acho que você também, do Instagram, né? O Gondon perguntou, né? O que é uma pessoa que se admira muito, cara? Eu achei até interessante, o Gondon respondeu, não, o Lucas, o Gondon tá ali, é o menino que tá com a gente, né, o Vitão? Isso é verdade. E isso é muito, muito legal, cara. Sim, com certeza. Então, igual, voltando a frisar o assunto lá, eu nunca imaginei, sabe mesmo, assim, que o Luan seria uma pessoa tão humilde como ele é, cara. Sério mesmo, Luan, esse espaço que você abriu pra nós aí, a gente tem uma amizade, tem que gravar alguns vídeos juntos, você é louco, cara. Não tem como agradecer, cara, porque olha... Sim, com certeza. Agradecer, mano. É isso aí, mano. Porque é massa, sabe, você assiste esse vídeo do cara, assim, você pega uma motivação do cara, aí quando pensa que não, imagina, tô gravando com ele, você é louco, cara. Tá junto com ele. Como acontece isso, mano? Aí, ó. É muito raro, cara. Acredita, acredita. Tudo acontece. Ah, louco. E fala uma novidade pra nós que aconteceu num, sei lá, numa lenda aí que você ficou com medo, não teve medo. A mais braba, a mais braba. A mais braba, deixa eu ver aqui. Falou que não tinha medo até agora, agora eu quero ver. Então, a mais braba foi... Hum, eu não vou lembrar qual que foi, mas teve uma que deu muito medo, mano. Acho que foi lá na... Como que é o nome dela? Ah, foi na do açougueiro, mano. Açougueiro. Foi na do açougueiro, mano. Caramba. Apareceu um açougueiro, com uma faca, tudo. Queria esquartejar a gente, mano. O bagulho é louco. O açougueiro, ele... Ele... Como é que é, Luan? Ele... Ai, eu esqueci o que ele faz na cidade. Ah, ele... Ficava pegando pessoas pra dar maldade. É. Ele pegava pessoas, mano. Fazia um monte de maldade com as pessoas, mano. Essa aí é a das piores. Você foi investigar e acabou... É a que deu mais medo pra mim, mano. É a que deu mais medo. Fora as outras coisas, essa aí é a que dá mais medo. Da do açougueiro, mano. Dentro da do açougueiro. Essa aí. Isso aí é doido. É. Ô, Patrick, qual que é uma palavra motivacional que você falaria pra galera aí? Uma palavra? Tipo, de inspiração? É. Acredite nos seus sonhos. Não deixe ninguém te abalar. Fé. Tenha fé. Muita fé. Acredita. Acredita. Acredita em você. Para na frente do espelho. Olha pra frente do espelho. Se inspira em você. Tenha um foco em você. Que você pode ser o que você quiser. O que você quiser ser, você vai ser. É isso. Eu tô em pensamento também, cara. Eu acho que a fé morre montanha. Não. É. Com certeza. Com certeza, mano. Você tá louco. É. Eu acho que é isso, né? É isso. Vou deixar aí um salve pra galera aí que assistiu a gente. Logo mais, quem sabe, né? Consegue ter mais novidades aí com os meninos aí, né? Quando a gente vai vir de volta. É. Vai gravar amanhã. Pode ser que, como são as novidades aí, a gente dá mais um passo na vida aí. Traz uma novidade pra estar contando aqui no podcast. Então, hoje eu quero agradecer a todos vocês, né? Que estão participando. Também o Luan tava ali. O Patrick participou. É nóis. Um bom vídeo. Fui. Fui.